Bom, leitores do Correio Brasiliense, a gente está aqui com um trio, a parada dura do Divertidamente 2, porque são emoções bem fortes e contraditórias para uma animação, né? Quer dizer, temos aí a tristeza, o tédio e a raiva. E eu começo perguntando exatamente por quem entrou agora, quer dizer, como é se juntar para um time que já estava formado, né? E também trazer um personagem que diz bastante para uma geração que talvez esteja entediada até pelos meios digitais. Eu queria que tu desenvolvesse um pouco como entrar nesse time. Responsa, Ricardo, porque é um filme que está no imaginário de muita gente. Criança ou quem assistiu e era mais novo e agora está adulto. Estavam brincando que no cinema a gente não sabe se vai ter mais criança ou mais adulto, né? Acho que vai ter mais adulto. E responsa pelo time que a gente tem aqui de atores, dubladores, pela história que conta, pela importância do próprio filme. Eu comecei ali, não terminei, um livro chamado Nação Dopamina, que fala exatamente sobre isso, sobre muitos estímulos, sobre muitos estímulos. A gente precisa estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e a gente tem que estar muito alegre, muito não sei o quê, muito não, não, não o quê. E aí, de repente, vem o tédio, vem a exaustão de tantas emoções e tantas coisas, tantas coisas que chamam a sua atenção e, de repente, vem um esvaziar disso e a gente não sabe como lidar. Aí a gente está falando sobre ansiedade, sobre a raiva do UK, mas aí o tédio e as pessoas querem repelir, né? E é uma emoção que está ali, é um sentimento que faz parte. E entender esse momento de baixa, de momento de que é isso que a gente precisa lidar. Eu acho que a tristeza é de todo mundo, né? Todo mundo nasce chorando, ninguém nasce rindo, né? Não tem como você olhar para a sociedade como ela é hoje em dia e não sentir tristeza. O negócio de Sagittariana, o que me dá um pouco de uma brecha nessa tristeza, é que eu não fico alimentando ela. Não é um sentimento que eu fico o tempo inteiro cultivando. Mas eu acolho. Essa tristeza, ela vem, ela é acolhida e aí eu deixo ela ir. E eu acho que na interpretação dela foi isso que aconteceu. Ela é a tristeza, ela é a própria tristeza, mas ela é muito mais do que isso, porque a gente não é uma coisa só, né? Mesmo sendo um sentimento, ela não é uma coisa só. O que me impressionou muito do trabalho da Catilce, como ela é Sagittariana, assim como eu que tenho o seu dedo de Sagittariana, nós temos uma vocação para a comédia. A gente quer levar para a galhofa sempre. E o personagem dela e o meu não o levam para a galhofa. E ela fez com uma delicadeza tão grande, a tristeza, né? É tão sedutora a tristeza que ela faz, porque não é uma caricatura da tristeza. É uma tristeza genuína e que dá vontade de pegar no colo. Assim como eu fiz uma raiva, que eu também acho que me surpreendeu, porque eu não sabia onde em mim eu ia achar aquilo, aquela energia, aquela emoção. E, de certa forma, eu consegui encontrar. Eu acho que o filme ensina para nós, como atores, oferecendo emoções que não são as que a gente... Você vê no meu trabalho musical, você não vai ver muito raiva. A gente vê que o teu personagem é um personagem que está lá numa fluidez. Essa voz é trabalhada de uma maneira que a gente não sabe exatamente identificar o sexo. Não sei se tu teve essa percepção também na hora que tu fez, porque o tédio parece que assola uma juventude meio fluida também, né? O que está ali. Como é que é isso na tua cabeça? É doido você falar isso também, porque eu levei essa questão. Quando eu li a imagem assim, eu falei, ah, tédio, tá, mas não sei a tédio, se é o tédio. E tem ali uma voz grave, mas uma aparência mais feminina, mas também nem tanto. Eu acho que por isso ela vai conversar, né? Óbvio, né? Como todas as emoções, ela vai conversar ali com meninos e meninas. Ali dentro desse lugar, dessa emoção ali tão presente, né? Agora.